Vamos lá, vamos lá Você mudou de medo de dançar Você mudou de azeite, filha, filha E você viu que eu estava ouvindo E te guardo fora, mas ainda assim é muito louco Você mudou em mim Até bem que na eternidade A gente vai te adotar Apaixonado, apaixonado, apaixonado Por você, Senhor, eu sou Apaixonado, apaixonado, apaixonado Por você, Senhor, eu sou O que você quer pensar? Você mudou meu tempo de amor E eu vou seguir o tempo de milho de estado De chuva, de fora, de traída, de ser muito ou pouco Você cantou o tempo de mim Aprendei-te, aprendei-te Cacharola, aprecionado, aprecionado, aprecionado Por você, Senhor, eu estou Aprecionado, aprecionado, aprecionado Por você, Senhor, eu estou Aprecionado, 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 aprecion Amém. Amém.